Você quer saber quando será divulgado o calendário do saque FGTS? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação como forma de compartilhar uma informação de utilidade pública. Não esqueça aqui de acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo e deixa também o seu gostei. Você deve estar sabendo que o saque do FGTS foi liberado. E por que eu falo que foi liberado? Porque o governo quer sim liberar o saque do FGTS. Existe algum contraponto aí nesse sentido que ele quer liberar limitando a R$ 1.045 e quer pagar durante um período de junho, de 15 de junho até 31 de dezembro. Para você entender o que o governo pretende fazer com relação ao calendário, eu vou rodar aqui um vídeo do representante do Ministério da Economia, onde ele deixa claro as intenções do governo. Vamos lá? Especificamente sobre o cronograma, eu estou em contato com a Caixa Econômica Federal. A Caixa pediu um tempo, porque ela está dando essa prioridade ao auxílio emergencial agora. Mas tão logo passar essa primeira leva, como esse programa tem um tempinho ainda para a gente começar a pagar, o anúncio do pagamento vai ser feito pela Caixa Econômica Federal, com toda a metodologia. Então podem ficar tranquilos. A ideia é muito parecida com a vez passada, vai ter um aplicativo. Lá no aplicativo você pode transferir o dinheiro já para a sua conta em qualquer banco. Então a Caixa está fazendo algo bem bacana. Eu acho que em uma ou duas semanas deve ter um anúncio público a respeito. Como você percebeu, o governo de fato já está estruturando toda a questão do saque. Vai contar com a Caixa Econômica Federal, como bem disse o representante aqui do Ministério da Economia. Ocorre que a Caixa Econômica Federal está agora com uma demanda muito grande para pagar o saque emergencial de R$ 600. Na própria fala do representante do Ministério da Economia, a Caixa vai adotar o mesmo critério que aconteceu com o saque imediato. Vai ser basicamente daquela mesma forma. Agora, a diferença é que na liberação do FGTS está limitada a R$ 1.045. Essa liberação é de R$ 1.045 e não é por conta. É o total. Se você tem duas contas e tem mais de R$ 1.045, você vai receber até R$ 1.045. Se você tem mais de duas contas ou uma conta ou mais de duas contas, você receberá o saldo que tenha lá. Se você tiver um saldo de R$ 1.045, você não vai receber R$ 1.045. Esta é a lógica, pois o FGTS não é um dinheiro que o governo está dando para você. É o dinheiro que você tem lá, está depositado na sua conta e agora o governo quer liberar. O calendário do pagamento será anunciado entre duas semanas de acordo com o representante do governo. O que eu quero contrapor aqui é o seguinte. É que se o pagamento vai ser feito através de mecanismos que foram iguais ao anterior, onde a Caixa Econômica Federal conseguiu operacionalizar atendendo todas as pessoas, por que o governo não amplia o conceito da abertura da conta digital de poupança? A conta poupança digital, pois através desse mecanismo dessa conta, as pessoas não precisam sequer ir ao banco. A Caixa Econômica Federal já tem o cadastro das pessoas que têm contas ativas e inativas. Portanto, ela sabe quem tem direito ou não. Para operacionalizar, bastaria abrir essa conta de uma forma muito prática, que a Caixa Inclusive falou que vai ser abertura muito prática. Você pode abrir a conta de forma digital e através dessa conta, você poderá fazer o pagamento, transferência para outros bancos. Então, nós temos aqui um modelo. Então, a justificativa, no meu ponto de vista, ela acaba não sendo suficiente para dizer que nós temos que atender um cronograma que vai até dezembro. Já imaginou uma medida emergencial? Se é emergencial, porque não tem um senso de urgência. Não está havendo senso de urgência. A justificativa que a operação da Caixa é muito grande pode ser respondida pela mesma estrutura que a Caixa está promovendo, agora com o saque de auxílio emergencial de R$ 600,00, através da liberação de contas, de abertura de conta poupança digital. E as pessoas poderão sacar esse dinheiro de que forma? Vem direto para essa conta. E da conta ela pode transferir para outro banco, pois a Caixa Econômica Federal não vai cobrar nenhuma taxa. É importante que você compreenda isso e você também peça auxílio ao deputado que você votou, o deputado federal e também o senador, pois eu tenho aqui um movimento do bem, que está no card aqui, que eu vou explicar, e logo abaixo aqui também, eu tenho aqui na descrição desse vídeo aqui, as informações onde você pode encontrar os contatos dos deputados federais, todos os deputados federais, e também de todos os senadores, para você identificar o deputado federal em que você votou, e também o senador em que você votou, para mandar, enviar um e-mail, que eu tenho também uma sugestão aqui de e-mail abaixo, para a gente fazer esse movimento do bem, para o quê? Para ampliar o saque do FGTS e reduzir o prazo dessa liberação do FGTS. Agora, o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, dessa ideia? Você tem alguma dúvida? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos, e te aguardo num próximo vídeo.